Bola, noia! Ok, ok, galera, muito bem, ó! Tem um resultado já aqui do que aconteceu, você já viu em casa, obviamente, já sabe que a Hanna Lohanna foi a campeã vitoriosa, levou uma bike de presente do Midi Refresco, juntou oito sabonetes, muito bacana! E olha, atenção para os dados de pontuação, segundo número de sabonetes! Põe na tela, as musas! Paula juntou um sabonete, Camila juntou dois, Eduarda nenhum, Cananda Kate, sete, Glenda juntou dois, totalizando doze sabonetes! Asp Betis, Luciana Cupuaçu, levou seis sabonetes! Keila Trovoada, juntou dois sabonetes! Hanna Lohanna, oito sabonetes! O Rugério, a nossa querida Ariana, não juntou nada! Catarina Zeta Jones, juntou dois sabonetes, portanto, totalizando dezoito pontos! Vitória, Mbete! Agora é a hora da eliminação! Quero ouvir, primeiramente, Asp Betis! Meninas, Rihanna! Oi! Quero ouvir você! Vamos começar a votação? Vamos! Quem merece ser eliminada e deixar de uma vez por todas o nosso reality show do time das musas? Manda ver! Olha, por força que eu percebi, só por isso mesmo! Camila Imperato! Luciana Cupuaçu, bom dia, Mariela, bom dia, telespectadores! Bom dia, parabéns pela vitória do time de vocês! Obrigada! Eu pergunto pra você agora, quem merece sair do time das musas? Bom, Mariela, pela prova que ocorreu, a gente percebeu que todas elas estão fortes, todas elas têm um público, e o meu voto hoje é pra Camila! Mais um voto para Camila Imperato! Catarina Zeta Jones, bom dia pra você, querida! Bom dia, Mariela! Bom dia a todos que estão assistindo o programa Paranóia! Nossa psicóloga! Cat, me diga uma coisa, você tá falando que as rádios comunitárias, tem que falar das rádios comunitárias lá dos bairros, né? Tem, tenho que mandar, sim! Eu quero agradecer a 105.9 e a 107,7, que tá a maior audiência, a todos os DJs! Quem sai do Real de Vivas hoje? Ai, meu Deus, essa situação sempre é difícil, né, Mariela? Mas o meu voto hoje vai na Glenda, porque ela me enforcou, naquela hora que eu tava dentro do balde, ela me enforcou! Keila Trovoada! Hello! Parabéns, você é uma das mais votadas, uma das mais queridas, segundo os internautas do Brasil inteiro! Ai, eu quero agradecer a todo mundo que me adora, uma bichoca pra cada um! Olha, com essa peruquinha que você tá usando hoje, com esse cabelo, com esse look, na verdade, você se tá lembrando muito a cantora Whitney Houston, tá ou não tá, gente? Fala a verdade! Fala a verdade! A Wesley Nehrist? Como é o nome? Wesley Nehrist! Multista! Trovoada! Quem você tira do lado de lá? Ai, eu sou questão de votação, né? Não tenho nada contra essa pessoa, mais uma vez, super editada de cada uma que fala aqui, mas eu tenho que votar em alguém, né? O meu voto hoje vai pra Cananda! Hanna, parabéns pela vitória na piscina! Obrigada! Eu vi que você mantém foco, e é por isso que você também está entre as mais queridas da internet, viu? Grande chance pra ganhar uma moto Honda da Mona, com motocentro zero quilômetro, Zezinho Noronha, meu querido! Zezinho Noronha do Handicau Esporte de Ação! Vamos aplaudir, meu querido Zezinho, que tá com a gente aqui, vendo a gravação! Ó, Zezinho, tá valendo uma moto Honda, cor de rosa, cara! É, pro primeiro lugar! Hanna, quem é que você vai tirar do lado de lá? Vamos lá! Gente, eu tenho que ser verdadeira, a minha briga com ela já vem, ó, de um tempão, querida! Se eu não tirar ela agora, ela vai, na próxima prova, vai querer me tirar! Gostei, querida! Camura, você vai embaralhar tudo, ou você vai decidir? Quem sai? Eu também vou voltar pelo voto do Zezinho, pra não ficar tão, muito barato, nada contra ela também, que eu não tenho nada contra ela, a gente nunca discutiu mais a Glenda mesmo! Então, para o time das Bibetes, quem deve sair hoje da competição, é a Glenda! Vamos ouvir agora, o time das Musas, elas que foram derrotadas, e a gente vai começar com você, Glenda! Quem você gostaria de tirar do seu time, e por quê? Bom, primeiro, bom dia a todos! Eu tenho nada contra essa pessoa também, né, mas por questão de defesa, eu não vou levar na Cananda! Minha querida Paulinha, quem deveria deixar a competição, hoje, das Musas? Eu vou jogar meu voto fora, eu vou votar hoje na Eduarda! Shakira! Não mexe comigo, que eu não ando só! Não mexe comigo, que eu não ando só! Beijo para as duas aparelhagens lá do interior, que eu sou a Musa, o Pérolação e o Shopping South! Ah, em Bujaru, não é isso? Vou mandar um beijo para todo mundo em Bujaru, cara! Muito obrigado pela audiência! Bujaru, a Shakira disse que a cidade para para ver a Bíblia, e uma salva de palmas para Bujaru! Obrigado, meu povo amado lá em Bujaru! Obrigado, galera! Alô, Buja! Vamos lá, Shakira, quem sai do teu grupo hoje? Eu voto no Eduarda! Cananda! Vota em quem? Eu quero fazer as minhas chantas, minha imagina! Ah, vocês são no galão, todo mundo! Leila Ré, onde eu trabalho, tá, querido? Ah, pra lá! Bairro do Guamada! Ah, me diz uma coisa, quem é que você tira? Ah, imagina, nessa hora é um ó! Eu não gosto de fazer isso, mas como ela voltou em mim, Glenda de Alcesano! Camila! Bom dia! Bom dia, gente de casa, tudo bem? Eu sou a Camila Imperato, porém, estou aqui natural como vião mundo, né? E o meu voto de hoje vai ser bem curtinho! Coragem! Na Shakira! Eduarda! Vou votar na Shakira! Shakira teve dois votos, Eduarda teve dois votos. Vocês vão decidir qual das duas vem pra cá comigo pra disputar na sorte a permanência do nosso Moedas. Quem tem que disputar com a Glenda? Eduarda ou Shakira? Vai! Eduarda, porque ela é muito forte. Bom, é meio complicado pra mim. Pode falar. Eu sei, eu não sou psicóloga. Psicóloga. Não é porque eu estou meio nervosa, mas porque... Eu amo a Shakira, assim como também eu gosto da Eduarda. Mas se for colocar uma balança com muita dor no coração, infelizmente eu vou ter que votar na Eduarda. Sou muito forte, né? Eduarda. Camura. Eduarda, por força. Eu vou logo ser sincera. Eu quero ganhar a moto e ela é forte mesmo e se eu não votar nela agora uma hora ou outra ela vai votar em mim. Eduarda, infelizmente, você. Eduarda, por favor, aqui junto com a Glenda Cezano. São duas participantes fortes. Uma das duas, infelizmente, vai sair, vai deixar a nossa competição. Uma das duas, infelizmente, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Eu peço mesmo pra você, meu amor, pra mim e pra qualquer pessoa que precisar. Desculpa, eu também tenho. Tá? Desculpa, eu que te peço. Eu não sou uma pessoa mal educada, muito menos mal amada. Graças a Deus, viado, não me respeito. Eu não te dou uma hora de falar sem feliz, tá? Porque eu acho que eu tenho educação. Gente, tá bom. Apesar da minha mãe ter uma simples roupa aberta, ela tem a minha educação. Me respeito. Vamos lá, gente, vamos lá. Desculpa, ela falou que quer. Chora, boca! Tava boca a boca, pra você puder me tocar na boca. Se não é ninguém, também te enxerga. Combinou, voto com todo mundo hoje. Ah, eu vou votar? Eu voto mesmo, querida. Eu voto mesmo. Agora, a Glenda, desde que eu comecei a briga comigo, porque é que eu vi... Se enxerga, sua traíra, duas caras. Vale mais nem que três reais. E tu, nem um real, três. Graças a Deus, meu amor, mas eu trabalho, me sustento. Cuidado, eu também. Eu não, eu pido que eu falei que era prazer, entendeu? Que era votar na Camila, entendeu? Ah, meu amor, acorda que a Glenda está no Tirela agora, ela vai querer me tirar. Pira essa sorte. Pode perguntar pra qualquer pessoa que estava me emocionante que ela estava pedindo pra votar na Camila. E o que aconteceu agora, votou na Glenda. Entendeu? A hora que ela tiver a oportunidade de me tirar, ela vai querer me tirar, vai ter pena de mim. Outra coisa, ela estava dizendo que a Virginia é a jogadora. Olha, temos uma jogadora aqui dentro do próprio grupo. Pois é. Você não sabe jogar desculpa. Tá bem-vindo então ao jogo, porque eu não me entorei. Ah, pois é. Vamos progredir, gente. A gente não quer, escuta o que tu não quer. Não, eu escutei o que eu quero e estou te respeitando e ouvindo o que tu está falando, entendeu, meu amigo? Pronto, então nós estamos até... Tá bom, tá, gente? É... Gente, por favor... Bora, bora! Tá, tá, tá. Por favor... Tá? Passou? Passou? Tá, passou? Não estou te chamando de cachorra. Glenda Alcezano e Eduarda Werneck disputando a permanência ou a não permanência do nosso reality show. Boa sorte, Eduarda Boa sorte, linda Cada uma pode escolher Pegar o seu envelope Fique à vontade Vou pegar Vou pegar Atenção Vocês têm dois envelopes Vocês querem trocar de envelopes Eu não sei o que está escrito aí Pode ser uma surpresa até pra gente Vocês têm uma chance de trocar o envelope Se quiserem trocar O momento é agora Podem trocar Se quiserem permanecer com o envelope Permaneçam com o envelope Vão trocar ou não? Não? Atenção Vamos tirar o envelope, meninas Abre o envelope Puxa, puxa Eduarda Puxa, puxa, puxa Devagar, devagar, devagar Devagar, puxa Eduarda, puxa Eduarda Puxa Eduarda Volte para o armário O jogo acabou pra você Permanece em seu lugar O jogo não acabou pra você Glenda Ocesano Glenda Ocesano Agradecer a toda a equipe da RBA Agradecer a toda a equipe da RBA O Paranóia E a divisão do Bibas no Paranóia Vamos lá pra vocês E a divisão do Bibas no Paranóia E o domingo que vem a gente volta com muito mais Com muita emoção Com mais um reality show Bibas aqui na tela da Band da RBA Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Beijo do Magena Tchau gente Bibas Bombando em todo o Brasil Obrigado moçada Acesse www.paranoianatv.com.br Paranóia Oferecimento Ajinomoto Alimente-se bem Viva bem Midi Refresco Qualidade Ajinomoto Monaco Motor Center Belém Alimentos Tudo em um só lugar Vitina Games Informática A tecnologia ao seu alcance